Deus não quer nem saber se tá de terno ou de bomberto igual mano Igreja é hospital pra doente, não é museu pra santo Então, essa é a hora de buscar uma melhora, irmão Pra pedir perdão, não tem que ser forte que nem sanção Não tem que ter a fé de Jó, nem ser sábio igual Salomão Pra Deus aceitar você, não tem que ser rei, rei Igual foi Davi, mas tem que saber que o Deus te promete e vai cumprir E ele é capaz de mudar vidas, da água pro vinho Em meio ao caos, lá maçal, te indico o melhor caminho E não te abandona nunca, apesar de não parecer Tá no barraco, no hospital, na cadeia junto de você Desempregado, pensando em suicídio No balcão do boteco, tomando uma cheia Ou de quebrada, acendendo o cachimbo A caminho do tribunal, aguardando a condenação Seu sofrimento é o sofrimento de Deus, não esquece não Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do Móia, do Alcoó, traindo ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do Móia, do Alcoó, traindo ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre No sofrimento do idoso abandonado, no asilo Deus tá Nos momentos de aflição e agonia, melhor amigo não há Nas casas de recuperação, Deus faz milagre e transforma Alcoólatra e ex-alcoólatra, nóia e ex-nóia E você me diz Acho que Deus esqueceu de mim, Tiagão Fiz e faço tanta maldade, já nem tenho mais salvação Assim como você, eu também pensava que Deus não queria nada comigo Que Ele não olhava pra mim, que me considerava um caso perdido Mas Ele olhava pra mim, assim como Ele olha pra você Drogado, algemado, chapado, jeito que vier, Ele vai te querer Não vai resistir se o pedido de perdão for verdadeiro Moito pro mundo, nascido de novo, patropa de Cristo, mais um guerreiro Cheio de tatuagem, de boné, o jeito que tiver Em Moçambique, pés descalços, dá uma aula de fé O interior tem que ser mudado, exterior é só capa Retire a capa de um livro, o conteúdo continua na página Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcoola, trai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo também Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcoola, trai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo também Irmão, que maravilhoso esse Deus que me aceitou Cheio de defeito e maldade no coração Me perdoou, ele sempre me amou E eu também, sempre o amei Mas só amei, da boca pra fora Nunca me sacrifiquei Nunca abri mão de nada, pra agradar o Senhor Crime, cachaça, balada Só dei desgosto, mas ele esperou Demorou, mas hoje tô aqui de joelho Diante de ti, pra honrar Glorificar, aquele que nunca Esqueceu de mim, de ressaca Nunca esqueceu, na cadeia Nunca esqueceu, na cena do louco com a arma na cinta Nunca esqueceu, mas sempre sofreu Toda vez que eu prometia, que ia mudar e não cumpria Você, aí de cima chorava, enquanto eu sorria, me divertia Famoso, várias viagens, vários convites, vários amigos Agenda cheia, vida vazia, me sentindo perdido sozinho Eis que um dia alguém bate a porta do meu coração e eu deixo entrar Minha parte eu fiz, abri a porta, agora é com Deus, deixa ele operar Meu Deus de Isaac, já como o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do malcólo, traído ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo Meu Deus de Isaac, já como o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do malcólo, traído ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo Já com o Deus de Abraão O mesmo Deus do móia, do alcoó, trai, do ladrão É meu Deus, é seu rei É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo também É o Deus de Abraão É meu Deus, é seu rei É meu Deus, é seu rei